Meu mano, eu não vou pra igreja, só em dia de domingo Pode crer, mano, que eu prego o que vivo Vivo o que prego, e Jesus eu não nego Na cruz ele sofreu e foi por nós cada brego Às vezes eu caio, pois sou um falha o ser humano Pro meu pecado, Deus não vai passar um plano Mas ele me ama e na minha vida tem um plano Por isso que sempre ele tá me abençoando Pode crer, mano, que Deus nunca falha Cuidado pra não se perder nessa gentalha O amor de Deus é melhor que essa migalha Sucesso sem ele é só pouco de palha Hoje eu vou... Hoje eu vou me desculpar Que com você só souberá Tem muitas intrigas, coisas da minha vida Já vive muita merda nessa porra e não quero reprisar É, então pegue as suas coisas e sai Energia, cara É tudo Quero vir matar ele Quero vir matar ele Quero vir matar ele Aí Quero me matar ele Quero me matar ele Quero me matar ele Hey Hay Hay Aay Runes jump chegou aqui de um jeito diferente Marcou todo o seu corpo Hoje eu vim marcar sua mente Se liga, mano, é assim que funciona Cê tá ligado, Samuca Hoje deixa você em coma Eu tenho mais um verso Você não deixa em coma Você não vale nada Runes por chegar aqui Tá é fecheirada nos canalha Se liga, me presta muita atenção Que hoje eu dou uma rasteira E você vai parar no chão Vai parar no chão Essa que é a função Pode vir você em todo o bonde Da carreta furacão Carreta furacão Pode ir pra trás desse mano Tira ele e bota no lugar pra rimar Porque eu não aguento Esse aqui é mó bela Pega, chega o mic E só fala merda Carreta furacão Se liga essa parada Samuca vai chegando E representa na levada Siga em frente Olhe para o lado Levante a cabeça pelo Samuca Vai ser derrotado É desse jeito É desse jeito Polaridade no Brasil pode par Até os MC chegar no palco e não sabe nem contar Então se liga mano e presta atenção Porque aqui quem vence é Home School não furacão É, é furacão Essa é a última Contei É só derrota A primeira de muitas Cê tá ligado Home School não adianta Não vou te xingar Eu ia te chamar de Você não vai me xingar Cê não é homem pra aguentar Porque hoje a pernambucana Hoje é quem vai te ensinar Vai te ensinar a ser homem Vai te ensinar a ter nome E aí cê tá ligado Que eu chego e faço o nome Certo Cercadíssimo Vocês ouviram Vocês decidem certo Parilho pra quem gostou Das rimas do Samuca Parilho pra quem gostou Nós irmãos da Honey School Ajuda nós família Samuca Honey School Honey School Eu quero o centro Cercadíssimo Vamos lá DJ Biel Vamos e querem o que? Cercadíssimo Vamos e querem o que? Cercadíssimo Vocês vão ver o que? Cercadíssimo 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 Quando o Bela aqui chega pode fazer uma mina bonita no palco que ele vai fazer Ele vai xingar Então se liga Você é muito otário Porque a Honey School chega e faz estardariaço É, é desse jeito pode crer pois é Aprendi com seu madruga Nunca levantar a voz pra mulher Se liga É desse jeito presta atenção Essa aí que é a rima aqui na função Você não levanta a mão e não levanta as outras coisas Você tá ligado? Chega aqui cagar de joxa Então se liga que hoje você vai vazar Porque a Honey School chegou foi pra dominar É tipo assim Não levanta então vem levantar aqui pra mim Você tá ligado? Você que puxou Puxou pra pender a tia pode passar Se se engastou Tô falando de levantar ideia Você que leva pro outro lado aí seu comédia Então se liga Vamos levantar Vamos levantar a mão porque esse otário vai roda Não foi desse jeito que aconteceu Pode falar você que distorceu Pode falar que é tipo assim Parei pra levantar então vai Levanta as ideias pra mim Vou levantar a ideia da periferia Porque você tá ligado que aqui nem historinha Pega o mic e planta o papo de adianto Porque você tá ligado na ideia que te espanco Ah, 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 ah Ah, ah, ah Aí, aí, aí Pode ir pra, é tipo assim Aí, aí, pode ir pra Eu até engasguei no microfone Caralho, mó bonitinha Depois passa o telefone Aí se liga que é tipo assim Eu vou te ensinar como é que rima o zekin Demorou É isso É isso É isso Só louco Terceiro 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 Chega geral Só quem tá vindo na praça Levanta a mão pra lá Onde tem rap até uma hora em geral Curto seu limite, é Grajaú É Grajaú Onde tem rap até uma hora em geral Curto seu limite, é Grajaú É Grajaú Mas cê tá ligado que não vai rolar É melhor o Tinder cê pegar e baixar Porque cê tá ligado Eu não vou dar meus telefones Mas você sabe, sabe bem meu sobrenome Aê, 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 aê Tem mulher, eu represento as mulheres da minha cidade Entra na sua mente igual Tim Wey Depois passa uma tempestade Se liga, é desse jeitão Se é pra rimar, então vamos ver se você manja de improvisação Ai, cê liga, que aqui é coferiria Eu raso seu pescoço e ainda tomo um drink Então se liga, é melhor você vazar Porque nem sua ideia do Mike não vai gostar É, tá ligado, é desse jeito, mó escrota Vai passar, então, cala sua boca Aê, menina, você é estreita Bebeu porote, então passou Que nem a Miss Negra Então se liga que eu não sou estreita Cê tá ligado, o Runesco é muita treta Eu tô aqui e eu falo o que eu quiser Porque o lugar da mulher é onde ela quiser Qualquer lugar da mulher Essa é a ideia, qualquer lugar sim O C é ali na plateia Se liga, Runesco é o que acontece E não se esquece Você é um otário, eu não vou nem discutir O meu lugar é aqui E é você que vai fugir Então se liga, que eu vim põe pra rimar E hoje a sua cabeça, mano, é que eu vou rasar É, eu vou fugir nessas ideias em toca Vamos fugir comigo, eu tô ali, é de motoca Se liga, pode pôr o vagabundo Levanta a mão, eu represento a todo mundo Olha o cachorro, mano Bate com respeito, sua rima é de mil graus Chama a nadar E aí? Qual o único pra quem gostou das rimas da Runesco? Qual o único pra quem gostou das rimas do Samuka? Dado de praça, batalha, caralho! Negraja um X, duas lajes é triplex No morro os moleques, o vapor É o play 3, na golfeira te sai chanex É o ouro branco, o pau mágico e o poder de Rolex Na favela com fome atrás dos Mike Air Max Os canela cinzenta que não tem nem...